Uma dica para jogar Super Social Champions 2020 Online e o começo da nossa carreira Esse vai ser o vídeo de hoje, então vamos para o vídeo Então fala gente, mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você jogar esse jogo que é muito toque online Eu estou gravando esse vídeo aqui, novamente desse jogo porque ele deu muito cesso aqui, muito certo, muito cesso, calma-se muito cesso Deixa eu falar de novo Esse jogo deu muito certo no canal e por isso que eu estou trazendo ele novamente Eu vou dar uma dica de como jogar online Vamos tentar jogar online porque a última vez que eu tentei jogar online eu não consegui Ok, se você tiver amigos que jogam esse jogo, você pode convidá-los Mas aqui eu não dei uma pesquisada, para ser sincero com vocês, de como se joga Mas se você apertar aqui, jogar agora, o jogo vai decidir no jogador automaticamente para você jogar contra Vamos ver se dessa vez vai Beleza gente, creio que não tem ninguém jogando esse jogo agora Porque o jogo está demorando muito Então quando você for jogar online com um amigo Venha nessa tela aqui, jogar online E os dois que jogar agora, porque provavelmente o jogo vai colocar vocês para jogar contra Porque vocês estão meio que se procurando Então eu acho que essa é a dica que eu tenho para dar Mas eu vou esperar aqui para ver se nós conseguimos jogar online ou não Tá bom gente Eu não consegui jogar online Eu vou dar uma pesquisada e nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como eu te jogo E como convido seus amigos, porque eu não fui atrás direito de como pode jogar esse jogo online Mas eu tentei gravar um vídeo aqui, jogando a carreira e o vídeo foi muito zoado E foram 9 minutos do vídeo sem áudio e eu fiquei muito triste Eu já comecei a carreira aqui, a primeira partida Nós ganhamos de 4 a 0 Eu peguei o time Eita, eu esqueci o nome desse time Ah, tá aqui O Burnley É o nosso time aqui Porque você não pode pegar um time muito forte De começo Nesse jogo Porque eu estou jogando Jogo livre Não é um jogo pago É Ok, temos um time aqui Um timeinho que eu já dei uma Arrumada Não é um time muito bom assim Mas Dá para nós jogarmos com ele Não vamos menosprezar o nosso querido time Então legal Vamos para a partida Legal Nós vamos jogar contra o Blackburn Royce É Royce ou... É Royce Blackburn Royce E fora de casa Vamos ver se nós vamos ganhar Vamos ver Ok, o que nós vamos ganhar Ai, véi Que anúncio, mano Pode fazer anúncio, mano Oh Você não anuncia nada a ver, mano Legal Acho que o áudio voltou Só não sei Se o áudio Vai estar bom Então eu estou falando Mais alto Que eu posso aqui Para o meu áudio aparecer Né Estou Estou gritando Mano Mano Eu só vou pôr os danços dos gols Porque fica bem melhor Não fica Muito vídeo Pessoa assistindo Agora vai Será que vai? Mano, eu vou ficar daqui mesmo Gol Nossa Gol Mais Zoado Assim Que eu já fiz Nesse jogo Legal Fizemos um Golazo Não foi um golazo Foi mais erro do primeiro Mas Foi um gol bom Será que nós vamos ganhar essa partida? Eu não tenho certeza Quase que nós vamos ganhar Porque estava fácil Só por causa disso Acabou O primeiro tempo 1 a 0 O nosso jogador Tyan Ou É Tyan É mais lindo Ele fez 4 gols Na última partida E ele fez um gol De novo aqui Ele vai ser o nosso melhor jogador Com certeza E Vamos para o Segundo tempo Segundo tempo 1, 2, 3 1, 2, 3 Mano, só mais um gol Vai Cozinho só Vai debatou no muro Olha o Neymar Neymar do nosso time Olha Olha Ah, velho Faz gol Será que foi penalti? Ou não Foi penalti Sei lá O que aconteceu aqui Eu não entendi Ah, substituição Ah, foi falta minha Entendi Olha aqui de novo O nosso monstro Ah, mano Não faz Não deixa o cara sozinho Os caras sozinhos, né Não pode, mano Ah, velho Não faz isso comigo Não faz isso comigo O cara errou e não fez gol Um gol só Só mais um gol, velho Um gol só Para me deixar feliz Isso Dois gols, gente Do mesmo carinha Mano Você é incrível Do mesmo jogador Você é top demais Vou falar assim É mais bonito Ganhamos Dois milhões Quinhentos E vinte Mil Dólares Ou é libras Porque está na Inglaterra Somos ingleses Tá bom Tá bom Não somos ingleses Legal, gente Então 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 o nosso O nosso olheiro Achou aqui Um jogador interessante Do Master City Eita 34.2 milhões Não Beleza O nome de jogador interessante O Felipe Foden Que interessante esse nome Espero Espero que ele se ofenda com esse nome E querem pagar Dois milhões Por nosso jogador Que provavelmente Irá crescer Nosso time Legal Vamos fazer uma negociação absurda Para eles desistirem Se vocês pagarem Dez mil Por esse jogador Vocês Podem comprá-lo Fazer uma negociação absurda Mas vamos preparar o time Para a próxima partida Para dar Espaço Para os jogadores Que nunca jogaram Nesse time Ok Já arrumei o time Aqui depois de um ano Entrando a arrumar Nós estamos Bem no campeonato Somos os primeiros Isso é bom Mas temos que Arrumar nosso time Para a próxima divisão E vamos fazer isso No próximo episódio Eu vou ver se eu compro Algumas pessoas E deixo na surpresa Para ver se vocês vão gostar Gente Então tamo junto Obrigado a todos Que assistiram Até o fim Valeu E falou Apenas Mostrando Rapidinho Para vocês O quão bom Foi esse vídeo Então Muito obrigado A todos Gente Tamo junto E por isso Que eu estou fazendo Esse vídeo Hoje De novo E que eu irei Então Vamos Bom Para uma De Um Mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri